Muitos preceptores dão a oportunidade de a gente olhar de perto, pôr a mão, sentir. Estou muito instrumentando. Entender quando indicar uma cirurgia, por que está fazendo aquela cirurgia. Ele não pode atuar como cirurgião, mas ele vai entrar na cirurgia, vai participar, vai ver aquele segmento do corpo que está sendo operado, ele vai ver a anatomia, ele vai aprender técnicas cirúrgicas, ele vai aprender técnicas de preparar uma mesa com um instrumental adequado. Eles passam oito horas por dia com o preceptor, aprendendo a continuidade da teoria na prática, fazendo anamnésia, exames físicos, diagnósticos.